Sexo no carro, sexo no avião, sexo no barco, sexo na barca de camping, na escada de um prédio, no banheiro de uma festa e no camarim dos estúdios Gostou gostoso e na azeite eu vou macetar uma piranha Ligo a amiga pro Didi, deixa baixo, não explana Ela mama, ela mama, ela mama, Patricinha do Belvedere em Santana Net, safada na cama Ela mama, ela mama, Patricinha do Belvedere em Santana Net, safada na cama Ela mama, ela mama, Patricinha do Belvedere Aí chega de mais delongas, fala pra elas... Gostoso e nozeite, eu vou macetar essa piranha Tinha uma amiga aí pro Rick, deixa abaixo, não explana Ela mama, ela mama, patrizinha do Buritiz Santa Nané de safada na cama, vai pô Ela mama, ela mama, patrizinha do Buritiz Santa Nané de safada na cama, vai pô Ela mama, ela mama, patrizinha do BPD Santa Nané de safada na cama, caralho Ela vem se jogando pro Rick porque é MC Sabe quem tá na missão, vem se jogando pro RD Que sabe que é DJ e ele tá na mídia Ela senta na pica, ela quica na pica O mercenário do caralho, transa com quem tá na mídia Ela senta na pica, ela quica na pica Mercenário do caralho, transa com quem tá na mídia Ela senta na pica, ela quica na pica Mercenária do caralho, transa com quem tá na mídia